Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai estar mostrando todo o processo que é feito na pintura de loja Então compartilha esse vídeo aí, curte e vamos mostrar a arte aqui no Guarulhá, beleza? Não esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal, nós vamos ver mais vídeos como esse Tchau Tchau Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.